A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte O DJ, o DJ, o DJ aumenta o som O DJ, o DJ, o DJ aumenta o som DJ Lucas, uai O DJ, o DJ, o DJ aumenta o som O DJ, o DJ, o DJ aumenta o som Isso é bailão, gira o curtindo, levanta na mão Aumenta o som, isso é bailão Gira o curtindo, levanta na mão Tá, porra, hoje o bagulho tá bom Vai, vai com as amigas no chão Jogando a bunda fazendo carão Vai com as amigas no chão Jogando a bunda fazendo carão Vai com as amigas no chão Jogando a bunda fazendo carão Vai com as amigas no chão Jogando a bunda fazendo carão Se a novinha na caixa e senta a trava Sobe, joga e desce Desce, 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 desce A novinha na caixa e senta a trava Sobe, joga e desce Desce, desce, desce A novinha na caixa e senta a trava Sobe, joga e desce Desce, desce, desce A concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte O DJ, o DJ, o DJ aumenta o som O DJ, o DJ, o DJ aumenta o som O DJ, o DJ, o DJ aumenta o som O DJ, o DJ, o DJ aumenta o som Isso é bailão, gira o cutinho levanta na mão Aumenta o som, isso é bailão Gira o cutinho levanta na mão Tá porra, hoje o bagulho tá bom Vai, vai com as amigas no chão Vai, vai com as amigas no chão Vai, vai com as amigas no chão Jogando a bunda, fazendo carão Seu novinha na caixa e senta a trava Sobe, joga e desce Seu novinha na caixa e senta a trava Sobe, joga e desce Desce, desce, desce A novinha na caixa e senta a trava Sobe, joga e desce Desce, desce, desce A novinha na caixa e senta a trava Sobe, joga e desce 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 Obrigado.